Eu acho que você é meu presente Ei, tá querendo montar aquele timaço pra bater naquele seu amigo que é seu freguês? Mas não tem coins, seus problemas acabaram galera Chegou o rei das coins, Antônio Colella, rapidez e preço justo Esse é o cara das coins galera, você vai chamar ele aí no whatsapp Aqui na descrição do vídeo tá lá o whatsapp dele, ele tem coins pra Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4 e PC Chama ele lá galera e fala que você veio aqui do canal do Drico Gamer galera Chama ele lá, tem as opções de pagamento, vê qual que é a melhor pra você Falando que você veio do canal do Drico Gamer, você vai ganhar 10 mil coins a mais na sua compra Se você quer coins, então é com Antônio Colella, o rei das coins E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje mais um Squad Builder pra vocês aí galera Eu vou testar a cartinha do Vard 75 de overall e a do Mare 76 de overall Que são os upgrades que saiu esses dias aí, eu ainda não joguei com eles Tá geral jogando, então vamos testar, vamos ver se é o bichão mesmo Eu montei um time com o Mahrez e também o Vard no ataque Felipe Coutinho, Sterling, Bolasier, carta preta ali de meia, ali na meia direita Temos Ramires de volante, temos ali o Otamendi e o Koscielny com a segunda em forme dele Temos ali também o Walker, o Clichy e o De Gea no gol galera Vamos pra cima dos caras, vamos ver se estou na segunda divisão nessa conta Vamos ver se esse time aqui vai aguentar na segunda divisão Vamos ver se vale a pena vocês voltarem Lembrando que esse Squad Builder aqui é frisando os dois upgrades ali do ataque galera Se você ainda não viu o vídeo que eu fiz aí com o Lionel Messi galera E companhia aí, o time argentino é um Squad Builder muito fera Time sensacional galera, eu vou deixar na descrição do vídeo Se você quer acompanhar os Squad Builders também que já foram feitos aqui no canal Eu vou deixar o playlist aí também na descrição pra vocês Desde já deixe seu like, se inscreva no canal se é novo aqui Se você já se inscreveu, compartilhe pra ajudar o nosso canal Vamos pra cima dos caras, é nóis galera Já achamos adversário aqui, um Vascaíno ali galera, vamos pra cima deles Muito bem, vamos ver o time do nosso adversário aqui Olha o time dele cara, ele tem Falcão Garcia ali no ataque Tem o Pedro, tem também o Juan Mata, Remes Rodrigues ali Um time meio híbrido ali também Um time da Barclays misturado com o time da BBVA Tem Santi Cazorla, Davi Silva Um time muito forte galera Tá valendo galera, começa a partida Vamos pra cima deles, vamos ver o que a gente consegue fazer com esse ataque fenomenal Vamos bater esse escanteio, vamos pra cima deles Vamos Stelling, vamos puxar essa bolinha garoto Vamos puxar essa bolinha garoto, se der espaço eu vou passando hein mano Se der espaço eu vou passando, vamos Ramires Deixou no Stelling, vamos abrir o placar, vamos pra lá Mano do céu Olha os caras chegando com o Falcão, não deixa chutar na trave Mano do céu velho, tira daí DG Vamos Stelling, o time tá bem rápido aqui galera, bem legal Vamos ver aqui se a gente consegue marcar com o Marrês, vai pra fora Vamos Marrês, boa garoto Que bola pro Vardy velho, mano, mas tinha um candango ali velho esperando Pensei que tava sozinho, vamos Vardy, vamos carregando garoto Boa mano, ele leva do jeito de corpo de todo mundo na trave Nossa velho, quase que eu consigo abrir o placar velho Estamos um pouco sem sorte hoje galera, já era pra gente tá ganhando de 1 a 0 aí essa partida Vamos Vardy, boa garoto Vamos bater pro gol, vamos bater pro gol Gol, vai pra fora velho Isso Coutinho, que jogada velho Mano, o ataque tá muito fluido galera, só não tamo dando sorte Vamos Vardy pra fazer Mano do céu velho, faz o gol Esse gol foi chorado hein galera Que golzinho chorado velho 1 a 0 gol do Vardy velho Conseguimos abrir o placar Mas, esse golzinho aí não agradou não galera Queremos mais, vamos ver aí Se realmente vale a pena montar um time com Vardy e Marrês 1 a 0 pra gente Vamos pra cima deles Eu tenho que marcar essa bola Olha o Falcão Garcia Ganha todas as bolas o Falcão Garcia No meu time não faz nada mano Meu pai amado Se não é o DG E quase o cara atina em cima da linha ali velho Olha o contra-ataque Vamos Marrês Vamos Marrês Olha os caras vindo velho Vou dar um fake shot aqui Vamos, vamos Boa, boa Passou pra fazer Marrês Ah mano, eu fui puxar pra que cara Fiz merda ali Vamos Vardy Caramba velho Eles são muito ágil Não deixou o Bolasier passar ali A gente quase consegue mais um gol galera É Acabou o primeiro tempo O Marrês aqui Vamos pra cima deles Vamos Marrês Boa garoto Deixou a gente passar pra fazer Mano, ele tá sempre cortando ali no último lance Boa Bolasier Boa Bolasier O Bolasier é muito fera galera Eu joguei com ele na Copa 80 O cara decidiu lá Viu mano Vamos Marrês Pra fazer aqui O golaço que eu fiz com o Marrês velho Encheu o pé velho Mas foi um putano no ângulo velho Cê é louco velho Pega lá goleirão 2x0 galera Boa Vardy Os caras pararam ali velho Pararam Vamos Vardy É rede Caramba velho Acho que o controle Será que o cara fez ali Se ele parou Ficou puto Gol do Vardy Fizemos dois golzinhos com ele Acho que só contou um galera Porque o outro gol Bateu em todo mundo E acabou entrando A gente deve ter dado gol contra lá Mas o segundo gol do Vardy Ele é bem rápido Gostei dele E o juiz apita o final De jogo Nossa primeira partida aqui Não agradou tanto assim galera Esse time aqui na primeira partida Vamos jogar a segunda Eu vou procurar a partida Quando eu achar Eu volto novamente aqui galera Vamos tirar as dúvidas E as conclusões desse time Muito bem galera Já achamos adversário aqui Contra o Vilas do Sapo Contra 15 de Veracicaba Que é o meu time Vamos pra cima deles Eles vão de verde A gente vai de amarelinho Vamos pra cima dos caras Vamos ver qual seleção O cara tem aqui Qual o timão que ele tem Vamos ver se ele vai vir Com o time férias Ele veio com o time brasileiro Ali com o Digão e o Naldo Na zaga Tem ali também o Juliano Hernanes Tem o Fernandinho Felipe Anderson Hulk E o mito Quaquac Que é o pato galera Vai começar o jogo Tá valendo Vilas do Sapo Contra 15 de Veracicaba Vamos Vardy Boa garoto Ah mano Sempre bate em alguém Quando eu tô com o Vardy Ele não conseguiu fazer Uma jogada criativa Com ele bacana Vamos Stelly Deixou no Vardy Agora pra fazer Vardy Desencanta Tira a zica Bate no goleiro E a gente não consegue Concluir com mais Boa Que passe Que eu consegui arrancar Com o Ramirez aqui Meu Deus do céu Vamos Vardy Já lançou Pro Bolazier Agora ficou pequeno Buscar Vamos Bolazier Olha o Coutinho chegando Vamos tocar pro Coutinho Ah mano Se enrolou Velho Vamos Coutinho Boa bola Tá dando muito certo O Coutinho também é fera Mas não estamos prisando O Coutinho Vamos Vardy pra fazer Mano Que zica A bola não entra Olha o Marrez Lindo drible Vamos pra cima Boa Vardy Ele ganha todas No corpo Agora a hora de fazer Meu Deus Véi Bate em todo mundo Vamos Coutinho Gol Coutinho Pra abrir o placar Pra gente Aqui mais uma vez Não conseguimos concluir Com o Vardy E o Marrez Boa bola Vamos Vardy Deixando o Marrez Defensaça do Vitor Vamos pra cima deles Boa Pra fazer um golaço Vitor Cê é louco Vamos Coutinho Pra fazer a tabela Boa mano Fiz uma jogada Sem querer ali Deu certo Vamos lá Coutinho Pra abrovar Mais um Coutinho Opa É pênalti galera Pênalti no Coutinho Eu não quero nem saber Se foi pênalti Ou se não foi Vamos balançar a rede Vamos colocar um dos nossos jogadores Mas foi pênalti Sim O Coutinho foi chutar E foi travado Vamos colocar o Mito Vardy Pra bater né galera Vamos colocar o Vardy aqui Ou o Marrez Vamos colocar o Vardy mesmo Vamos pra cima deles Vamos Vardy Pra balançar a rede Pra mexer o capim galera Pra fazer o segundo Vamos lá Vardy Pra fazer garoto Pra fazer garoto Gol Vardy fazendo O seu terceiro gol Aqui até agora O Marrez Não balançou As redes Galera Muito boa A cartinha do Vardy Muito boa Vamos Vardy Galera Puxando ele pra esquerda Eu tô achando ele Muito habilidoso Passa muito fácil Vamos Vardy Pra fazer o golaço Ficou na mão do goleiro Mano Cê é louco Muito azar Final de primeiro tempo Vamos ver as estatísticas E as estatísticas Do time Aqui galera 8 finalizações Com 7 certas 56% Da posse de bola Pra gente A gente tá sendo superior Eles deram apenas 2 chutes Com 2 finalizações certas E tem agora 44% Da posse de bola Vamos Ramirez Boa Boa Ah mano Não pode perder Essa bola aí Ramirez Cacete velho Caiu Chega caiu Olha o pato Olha a merda Ah você é louco Olha o gol A bola perdida Lá no meio campo Olha o que dá É galera Você tem que tomar cuidado Quando você estiver Marcando ali Eu tentando sair Com a bola Com esses volantes Olha lá Ramirez caiu O cara desceu Olha lá Primeira jogada de perigo Do cara Gol dos caras Vamos Ramirez Vamos Deixa eu me concentrar Aqui galera Vamos Marrez Boa Pra fazer Estelle É só deixar Pro Coutinho Empurrar mais uma vez Coutinho De novo galera Coutinho Tá mitando Velho Tá sendo o destaque Do time aí Infelizmente O Vard E o Marrez Não estão se dando 100% bem Na partida Mas vamos pra cima Eles estão ajudando Bastante Vamos Coutinho Boa Já demos uma rabiscada Ali de leve Vamos Vai Marrez Faz o seu garoto Assina o seu nome Lá garoto Bateu Marrez Tá na rede Pra fazer 4x1 Aos 76 minutos Marrez Ele se posiciona Muito bem galera Fiz a tabela ali 1-2 E recebi na frente Ali Sozinho Pra clonco De finesse shot Drico Gamer Shot Né galera Marrez Fazendo o seu Primeiro gol Aqui No nosso time Vamos Marrez Nossa Tocou todo torto Isso se consertou Vamos lá Vamos bolas Será que eu toco no bolas Será que eu toco no bolas Que bolão do Welker Do Welker Mateu Marrez Está lá 5x1 Caramba Marrez Desencantou no final Meu pai amado Olha que jogada do Welker Deu uma puxada Três vezes ali O cara não achou nada Está no fundo do gol Nossa galera Está muito bom o ataque Infelizmente Não são os melhores jogadores Mas está muito fera 90 minutos Nos 90 Gol Bug dos 90 galera Vamos lá Marrez Para fazer o hat trick Vamos lá Vamos ver se eu consigo Fazer alguma coisa Puxei Ah não deu Cara Era no Vard Era no Vard Esse era do Bolas E ali Tinha ganhado de cabeça Olha a bola para o meio Final de partida Galera Conseguimos uma vitória Incrível De 5x1 O ataque está fera Lembrando que eu estou jogando Na segunda divisão Estou quase na primeira De novo aqui Eu tinha jogado e caído De divisão Mas está muito bom O ataque Vamos ver aí O nosso time galera Foi o melhor em campo O Coutinho jogou demais 9,1 também para o Marrez Ali um pouco abaixo do Coutinho E 8,8 para o Vard galera O time está fluindo muito bem E eu vou deixar aí As minhas conclusões Sobre o que eu achei Do Vard e do Marrez galera Vamos ver aqui As estatísticas do jogo A gente deu 14 chutes Com 12 certos ao gol Eles deram 4 com 3 certos Final de jogo 5x1 A gente teve mais posse de bola E merecemos a vitória Galera E nas notas galera O Vard Um jogador muito rápido Muito fera Jogar com o Vard galera O contra-ataque É mortal Do Vard Ali pela esquerda Eu coloquei ele jogando Pela esquerda Então eu vou dizer Para ele pela esquerda Eu dou uma nota 8,5 para o Vard Galera Ele não tem uma finalização Lá Aquela finalização Olha lá Agüero ali na frente No ataque Mas é um cara Que se pegar a bola No contra-ataque Pode dar um tapa Para o lado E ele também Não chuta tão mal Assim galera Não é que a finalização Dele não seja Das melhores Mas se você deixar ele correr Ali e passar da sua zaga Dificilmente Você vai conseguir Recuperar O bote perdido Ali E ele certamente Vai fazer um gol Vai causar muito estrago Na zaga Do seu adversário O dono anota 8,5 para o Vard Para o Mahrez Galera Ele resolveu jogar Mais no final Ele se posiciona Muito bem Ele é habilidoso Não é tão rápido Assim Mas é um jogador Fundamental E outra Percebi que o chute Dele é mortal Galera Não é porque ele tem 76 de overall Que vai ser Uma carta ruim E o Mahrez Eu deixo uma nota Ali De 8,6 Galera Eu achei ele melhor Ali na finalização Na conclusão Que é o Cheque mate Do time Do que o Vard Então eu dou uma nota Um pouquinho acima Ali de 8,6 Muito bem galera Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se você é novo aqui Se você já é inscrito No canal E quer ajudar O nosso canal Você compartilha Esse vídeo aí Para chegar A várias pessoas A vários amigos seus Para que eles possam Estar se inscrevendo E ajudando O nosso canal Lembrando que O squad builder Que eu fiz na semana Lembrando que O squad builder Que eu fiz Essa semana Do time argentino Está aí na descrição O playlist também Dos squad builders Estão aí Lembrando que Eu vou fazer um vídeo Por dia galera Um vídeo por dia Não vai ser fácil Mas vou estar fazendo os vídeos Se você tem algum ataque Aí que você quer passar Para mim Está fazendo Coloca nos comentários Aí no vídeo Que eu vou estar procurando Outro ataque Para estar fazendo aí Eu não sei Se eu faço um trio legend De alguma coisa assim Bem bacana Para vocês aí Às vezes você quer testar um time E não quer gastar suas coins Ali para não investir Na furada Então manda aqui para o Drico Que eu testo para você E falo se vale a pena Ou não Então me ajuda aí Se você gosta do meu canal Um forte abraço Do Drico Vou ficando por aqui Fui